Olá pessoal, eu me chamo o professor Elcio, lá da disciplina de Química. Agora no livro 3, lá na frente A, aula 9, página 1. Vamos estar trabalhando o assunto agora, propriedades periódicas. E, na aula anterior, a gente já trabalhou algumas propriedades. Primeiro, raio atômico, que é extremamente importante e ela influencia as outras propriedades, como, por exemplo, energia de ionização. Uma outra propriedade que ela também influencia é afinidade eletrônica ou eletroafinidade. O que seria isso, professor? É quando eu tenho um átomo no estado gasoso e esse átomo recebe um elétron, recebendo esse elétron, transformando-se em um ânion, ele vai estar liberando energia. Quanto maior for essa liberação de energia, maior é essa afinidade eletrônica. Quanto menor for essa energia, menor vai ser a afinidade eletrônica. E é lógico que alguns átomos precisam absorver energia para conseguir receber um elétron. Agora, o que isso daí tem influência com o raio atômico, professor? Imagine, então, em um mesmo período, onde a gente tem aqui essa seta demonstrando onde tem o aumento da eletroafinidade. Se eu tenho o mesmo período, eu tenho a mesma quantidade de camadas. Mas lembra-se que o raio atômico vai diminuindo para o lado direito? Então, se ele vai diminuindo, por que ocorre essa diminuição? Porque eu tenho uma atração muito grande do núcleo com os elétrons. E com isso, ele vai estar o quê? Atraindo muito fortemente o outro elétron que está chegando. Ok? Por isso, então, eu tenho um aumento aqui da eletroafinidade, ou seja, a afinidade por esse elétron que está chegando. Ok? Agora, e em uma mesma família, professor? O que acontece? Por que é de baixo para cima? Lembre-se, o raio atômico diminui aonde? De baixo para cima. Então, em uma mesma família, aquele átomo que está lá em cima, ou seja, aquele elemento que está na parte superior, vai ter o quê? Uma atração muito mais forte pelos elétrons, e com isso vai estar atraindo mais fortemente esse elétron que ele está recebendo. Então, tem uma eletroafinidade maior do que os demais. Ok? Agora, temos aqui também a eletronegatividade. O que é essa eletronegatividade? É a capacidade de um núcleo atômico atrair elétrons do átomo vizinho para si. Ou seja, esse elétron, se ele conseguir atrair elétrons, ele tem uma maior eletronegatividade. Ok? Então, essa é a capacidade. E ela está apoiada, logicamente, na afinidade eletrônica junto com a energia de ionização. Ok? Então, a gente tem aqui o aumento da eletronegatividade, da esquerda para a direita, de baixo para cima. O mesmo sentido da eletroafinidade e da energia de ionização. Ou seja, aqui a gente tem o elemento com maior eletronegatividade é o flúor. O flúor tem a maior capacidade em atrair elétrons. Porém, ele não libera mais energia do que o cloro. Ou seja, ele é menos, aqui ó, tem a menor eletroafinidade do que o cloro. Ok? Então, toma cuidado. Nesse caso aqui, então, eu tenho quem é o elemento que possui maior eletroafinidade? Cloro. Ok? Quem possui maior eletronegatividade? O flúor. Perfeito? Para o inverso, então, da eletronegatividade, a gente tem a eletropositividade. Então, é o caráter contrário da eletronegatividade. A eletronegatividade era o quê? A capacidade em atrair elétrons. A eletropositividade é a capacidade de perder elétrons. Ok? Então, a gente tem aí um aumento da eletropositividade no sentido de onde? Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Ok? E esse mesmo sentido, a gente pode assumir aí também o caráter metálico. Que, nada mais, nada menos, é a mesma coisa que eletropositividade. E também temos aqui, ó, o caráter ametálico. Que também pode ser associado, então, a eletronegatividade. Que tem o mesmo sentido. Ou seja, é a capacidade em atrair elétrons. Que, juntando essa propriedade com essa propriedade, ou seja, caráter metálico e o caráter ametálico, em uma única representação, a gente tem o seguinte, ó. Teremos, então, esse sentido aqui, ó. Ou seja, o que o professor está querendo dizer com isso, professor? Estou dizendo o quê? Para os metais, a reatividade. Olha o que o professor está falando. Reatividade. Então, agora a gente está falando de uma outra propriedade, reatividade. Conhecida como reatividade química, ok? Então, quando você junta o caráter metálico, junto com o caráter ametálico em um só, você tem aqui uma outra propriedade conhecida aí como reatividade química. Aonde, para os metais, os mais reativos estão o quê? Nessa região aqui. Enquanto isso, para os ametais, aonde a gente tem os mais reativos? Nesse sentido aqui, ok? Então, aí a gente tem a nossa reatividade química através da tabela periódica, ok? Agora, uma outra propriedade também importante e que é influenciada pelo raio atômico é o volume atômico, ok? O volume atômico em si, ele foi medido através do quê? De um mol de um elemento no estado sólido. Aí a gente tem o quê? O volume atômico, onde ele aumenta de cima para baixo, ok? Aí em uma família e para os períodos do centro às extremidades, ok? Então, do centro para as extremidades. Agora, professor, ok, como é que funciona então essa interferência do raio atômico para o volume atômico? Pensa o seguinte, em uma mesma família, então seguindo uma única família. Vamos lá, pegar a família 1A. Quando vai aumentando então o número atômico do elemento, não vai aumentando a quantidade de camadas eletrônicas que tem? Aumentando a quantidade de camadas, não vai aumentar o espaço que ele ocupa? Ou seja, o volume que ele vai estar ocupando? Sim. Então, por isso que ele dá um aumento do volume nesse sentido. Tanto de um lado, quanto do outro. Mas calma lá, professor. Tem um porém. Como é que ele vai estar aumentando do centro para as extremidades, sabendo que o raio atômico ele diminui da esquerda para a direita, ok? Ele vai estar diminuindo o raio atômico aqui, certo? Agora, o que ocorre quando tem essa diminuição? Significa o quê? Que a carga nuclear é tão grande que está atraindo os elétrons, ok? Eu tenho uma carga nuclear muito grande atraindo esses elétrons. E com isso eu vou ter uma densidade de elétrons muito grande próximas umas das outras. Mas agora, quando chega um outro átomo que vai querer se aproximar desse átomo, o que acontece? Vai ter uma repulsão, porque eu tenho uma nuvem eletrônica muito densa. E vai ter então um distanciamento entre esses átomos. Então, eles podem ter o quê? Um raio atômico pequeno, porém, eles vão ter o quê? Uma repulsão muito grande. Então, eles não vão ficar próximos esses átomos. Por mais que eles tenham um raio atômico pequeno, eles não vão ficar próximos. Então, tem um afastamento. Por isso, tem o quê? Um volume maior, ok? Então, o volume é influenciado, então, pelo raio atômico. E lembrando, ele é calculado aqui, ó, para o volume atômico, sempre em função do quê? Um mol do elemento. Lembrando que um mol equivale ao quê? A seis vezes dez na vinte e três o quê? Átomos. Então, quando eles pegaram seis vezes dez na vinte e três átomos de uma determinada substância, de um determinado elemento, e eles viram lá o volume que ele ocupava, esse é o volume atômico, esse que foi medido, ok? Entendido? Agora, vamos lá para uma outra propriedade aqui, que leva em consideração o quê? O volume. Então, a densidade. Lembrando que a densidade tem uma equação, que é o quê? Massa sobre volume, certo? Agora, a densidade, se você for analisar aí, aonde que aumenta o volume? O volume aumenta quando você vai descendo, aqui em uma mesma família, e quando sai das extremidades, do centro às extremidades. O que acontece? Se eu aumentar aqui, ó, o volume, o que acontece com a densidade? Ela é inversamente proporcional, ela vai diminuir a densidade. Por isso que aqui, ó, nas extremidades, eu vou ter o quê? Uma densidade menor. Por isso que eu tenho, então, essas setas aqui, ó, indo em direção a onde? Ao centro aqui da tabela periódica. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, um volume maior aqui nas extremidades. Ok? Por mais que aumente a massa, mas eu também estou aumentando o volume. Com isso, diminui a densidade. Agora, ao centro, além de aumentar a massa, vai fazer o quê? Vai estar diminuindo o volume. Ok? Se diminui agora o volume, o que acontece com a densidade? Como é inversamente proporcional, ó. Eu diminuo o volume, eu tenho aqui, ó, então, para a densidade, um acréscimo, um aumento na densidade. Por isso, então, que esses elementos que estão aqui no centro são o quê? Muito densos. Ok? E o elemento mais denso entre todos é o ósmeo, que gira em torno de 22,5 gramas por ml. Essa é a densidade dele. E a gente considera metal pesado, a gente fala lá, então, metais pesados, ó, metais pesados, aqueles que possuem o quê? Uma densidade maior que 5 gramas por centímetro cúbico. Lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Ok? Então, metais que têm um peso superior a isso daqui são metais pesados. Inferior a isso são metais leves. Ok? Entendido? Então, perante aí a densidade e ao volume, que são propriedades importantes, agora a gente vem aqui para ponto de fusão e ponto de ebulição. Ok? Para ponto de fusão e ponto de ebulição, a gente pode tomar aí como uma tensão maior, tomar um cuidado aí na família 1 e 2, 3 e 4A. Ou seja, 1, 2, 3 e 4A. Eles têm esse comportamento, onde aumenta o ponto de fusão e ebulição aí do elemento, no sentido de baixo para cima na mesma família. Ok? Agora, aonde que vai estar aumentando, professor, em consideração ao período? Então, o mesmo período aumenta da onde? Das extremidades ao centro. Sempre, para toda a tabela. Ok? Agora, para esses casos aqui, também. Ah, professor, você não falou aqui, ó, da família 2B, aqui, ou família 12. O que que acontece? Também tem o mesmo sentido, mas não é muito falado. Agora, presta bem atenção. Entre esses elementos aqui, quais são os que têm maior ponto de fusão e ebulição? Quando ele falou maior ponto de fusão e ebulição, obviamente você tem que responder carbono. Carbono tem o maior ponto de fusão e ebulição. Por que, professor? Porque o carbono, teoricamente, deveria ter um ponto de fusão e ebulição menor. Ele trata-se de um o quê? Um ametal. Então, ele já teria tendência de ter o quê? Um ponto de fusão e ebulição menor. Agora, porque ele forma aí um composto tão bem estruturado, tão bem ligado, que é uma ligação tão forte aí, que ele vai dar uma temperatura aí de fusão e ebulição muito alta. Ok? Então, entre todos os elementos, o carbono é o maior. Agora, entre os metais, presta bem atenção, os metais, aí a gente tem o tungstênio. O tungstênio, então, ele vai ser aí, então, o que tem maior ponto de fusão e ebulição. Por isso que ele é usado, então, em filamentos aí de lâmpadas incandescentes. Ele resiste a essas altas temperaturas, em resistências elétricas. Aquelas que tem chuveiro também tem uma porcentagem aí de tungstênio. Ok, gente? Então, a gente chega aqui ao final aí de propriedades periódicas. Ok? Lembrando aí que a gente tem raio atômico, energia de ionização, eletropositividade e caráter metálico, eletronegatividade e caráter ametálico, eletroafinidade, volume atômico, densidade e também ponto de fusão e ebulição. Ok, meus queridos? E essa aula, então, para por aqui. Valeu! Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!